Fala galera, Paulo do canal AutoGiro Brasil, abrindo mais um vídeo para vocês. Galera, esse vídeo aqui é o vídeo que eu tinha prometido para vocês, mostrando o radiador na NX Falcon funcionando, circulando óleo. Galera, é muito simples instalar esse radiador, beleza? Eu vou mostrar aqui um passo a passo rápido, mas não tem mistério, beleza? Então vem comigo, depois da vinheta. Olha só galera, retira a buzina, mas ela vai ganhar um novo lugar, vocês vão ver aonde vai ficar a buzina, beleza? Não pode andar sem buzina em uma moto, né? Galera, é bem simples, está aqui o radiador, essa mangueira aqui, não é a mangueira que vai ficar permanente nesse radiador. Isso aqui é só para ilustrar, eu vou funcionar esse motor para vocês verem o funcionamento, o óleo circulando por dentro do radiador, tranquilo? Galera, é muito eficiente um radiador desse aqui, eu estou usando ele já duas semanas, esse radiador é encomendado, está sob medida para falco, tá? Ele tem o coxim, ele vai com o suporte certo para caber aqui, no lugar da buzina. Só que muita gente pensa que, poxa, e a buzina onde é que eu vou colocar? Vou mostrar para vocês, tá? Onde fica essa buzina, tá? O suporte aqui é muito forte da Audi segura a buzina, tá? Aqui ele vai acompanhado com esse coxim, né? Que é justamente para não vibrar e quebrar o radiador, né? Todos os radiadores, eles têm o coxim e a borracha, justamente para o funcionamento do motor não passar a vibração para o radiador, né? Eu estou vendo muita gente instalando esses radiadores universais na moto, não só na falco, em outras motos, né? E com o tempo ele quebra, né? Porque ele não tem o coxim, fica direto no chassi e quebra, tá? Esses radiadores aqui eu mandei fazer sobre medida para falco, beleza? Então ele dá certo aqui, fica bem acomodado dentro da cadenagem. Quem não assistiu os dois primeiros vídeos, né? Eu vou deixar aqui o card aqui em cima, vocês assistam os dois primeiros vídeos, tá? Eu vou fazer a montagem, porque eu estou filmando só com a mão, bem rápido, mas vocês vão ver como é fácil, beleza? Depois eu vou funcionar esse motor, né? E vocês vão ver o óleo circulando. Benefícios todos, tá? Essa moto aqui, para quem é antigo no canal, já conhece, tá? A Falco, ela tem o motor da XR400, tá? XR400 é uma moto de competição, né? Que não tinha no Brasil, chegou em 95 e era só para motocross, né? Uma moto que não emplacava, não era uma moto urbana, tá? Quando chegou em 99, né? A Saara saiu de linha, tá? E entrou a NX Falco com o motor da XR400, tá? Só que a Honda fez um erro grande. A XR400, ela tem o radiador de óleo, tá? Já a Falco colocaram esse reservatório aqui. E não é eficiente para ter uma refrigeração com motor, né? De 397, né? Cilindrada, né? Na categoria de 400 cilindrada. Então, ele aquece. E o que acontece? Vazamentos, queima de junta, várias situações, né? O óleo, para quem não sabe, ele evapora, tá? Você andando num veículo, qualquer veículo, né? Vai ter uma perda de óleo de uma troca para outra, tá? Só que a Falco, ela tem uma perda de óleo muito excessiva por aquecimento, né? Então, quando você acopla um radiador desse aqui, você aumenta, né? Até a performance mesmo da moto, né? Até o consumo mesmo da moto. Porque ele volta a trabalhar na temperatura que foi projetado os primeiros motores, tá? A XR400, né? Para você ver, uma moto de competição, né? Eu trabalho, para quem conhece o canal, ou que já sabe que eu trabalho com essas motos há muito tempo. Sou mecânico desde a década de 80, tá? Eu passei por várias situações e várias motos na minha mão, tá? E me especializei nessas motos das antigas. Saada, CB400, 450, Falco, tá? Inclusive, tem um curso, galera. Vou deixar o curso, meu WhatsApp vai aparecer agora aqui, ó. Muita gente está consertando as suas motos via chamada de vídeo, tá? Eu mesmo faço a chamada de vídeo, o monitoramento, ensino a desmontar o motor, a verificar a peça que está defeituosa e substituir com o torque correto, tá? Com aplicações corretas. Porque o que acontece hoje, né? Eu tenho, em média, três alunos por dia, tá? Muita gente, quando me procura, é porque passou por situações graves, né? Na mão desses mecânicos. Tem pessoas que deixam aí no comentário que eu falo mal de mecânicos. Não, eu não falo mal de mecânicos, tá? Mecânicos não tem nada a ver com mecânicos, tá? E, infelizmente, a gente tem muita gente se passando por mecânico aí, por o Brasil afora, né? Mexendo, acabando com essas motos, né? Principalmente essas motos antigas. Então, via chamada de vídeo, a gente dá para fazer tudo, tá? Eu copo um preço muito bom, né? Comparado à parte de mecânica que você vai ganhar, né? O conhecimento nesses motores, é muito bom, tá? E você vai conhecer a sua própria moto. Você não precisa mais levar a sua moto e colocar na mão desses mecânicos. Por isso que você não vai ver o que eles fizeram, né? Eu conheço situações absurdas que vocês nem imaginam. Pessoas que fazem, tiram elo de corrente de comando e não troca, substitui a corrente de comando, ganha o valor, né? O cara não sabe. O motor está aqui, o cara é leigo. Então, é muito bom se conhecer, principalmente os amantes dessas motos das antigas, beleza? Então, eu vou fazer a montagem aqui, mas é bem simples e vou mostrar para vocês como esse óleo circula e faz a refrigeração, beleza? Então, só aguarda um pouco. Pois muito bem, galera, o radiador já instalado, bem simples, não tem mistério, porque ele já vai já com a mangueira. Lembrando, essa mangueira aqui não é a mangueira que acompanha o radiador, tá? A mangueira que acompanha o radiador é outra, é uma mangueira de pressão, que aguenta a pressão, né? Ela acompanha também a abraçadeira. Aqui é só para ilustrar, eu mostrando para vocês como funciona a circulação de óleo no radiador. Então, eu precisei de uma mangueira transparente. Depois eu vou tirar essa mangueira e colocar a mangueira que acompanha esse radiador, beleza? O radiador, ele fica sobre o coxinho, tá? Então, vibração do quadro, né? Do funcionamento do motor não passa por radiador, tá? A buzina fica aqui atrás, o parafuso passa aqui, ó, no suporte e ela fica aqui atrás, alojada aqui atrás. Aí, olha a distância aqui, ó, tá? Fica bem fixa aqui, tá? Não toca no tanque, tá? Fica muito bem acomodado aqui, né? O barulho continua o mesmo, tá? Não vai fazer diferença nenhuma ela aqui, beleza? Então, o radiador, nessa posição aqui, ele fica bem acomodado na carenagem, não vai tocar em nada, tá? E vai receber a refrigeração, né? Bem eficiente aqui, beleza? Agora eu vou mostrar para vocês aonde serra, né? O caninho, né? É para subida de óleo, tá? É o cano da subida de óleo que é interrompido, né? Passa pelo radiador, volta por aqui, tá? E entra no reservatório, tá? A verdade, esse cano já está cerrado, porque esse vídeo aqui já é três, dois vídeos depois do que eu instalei, né? Então, como eu deixei, né? Fiquei devendo essa filmagem para você, mostrar esse, para vocês, o funcionamento, né? Do radiador. Então, eu vou mostrar agora, na prática, como ele funciona, beleza? Então, vou colocar o caninho no lugar e vou mostrar onde é que é ser errado, né? Para quando você for instalar, muito simples, aqui não tem mistério. É só tirou o tanque, colocou, tirou a buzina, né? Como vocês viram no vídeo, né? Colocou a buzina para trás, o parafuso já vem na medida certa, as mangueiras já vão na medida certa com as braçadeiras, beleza? Vou só ensinar o macete que vocês fazem no caninho para não romper, tá? A mangueira. A mangueira é uma mangueira de alta pressão, que aguenta pressão de óleo, tá? Mas só que a gente tem que ter alguns cuidados, porque aqui é original, né? Foi feito sob medida para essa mangueira. Já o caninho, quando a gente serra, ele vai ficar com um pouco de rebaba. Então, a gente precisa tirar aquela rebarba para não romper a mangueira. Apesar que a mangueira é muito resistente, mas é bom a gente ter o cuidado, tá? Aqui, ó, nessa parte aqui, aonde a mangueira passa, a gente tem que ter bastante cuidado, porque no chassi da moto tem alguns cantos que tem rebarba. E com o andar, né, da moto, a vibração, pode ir ficar roçando e romper a mangueira. Então, a gente tem que ter cuidado aonde ela passa. Ela passa tranquilo aí, fica bem acomodada. Vou mostrar como ela fica, beleza? Para vocês. Olha só, galera. Aqui é cortado, né? Vocês pegam uma trena e mede 3 centímetros, tá? Daqui até o lugar daqui da porca, tá? Então, vocês vão pegar uma lima depois que você serrar. Não precisa tirar o reservatório, tá? Esse tubo aqui de subida de óleo, assim que você serra, não vai ter nenhum problema de derramar óleo. Só o de retorno, né? O que fica embaixo do reservatório, tá? Depois que você serra esse caninho, né? Pega uma lima e vai passando aqui, ó, na rebada aqui, ó. Tirando as rebadas e arredonda bem isso aqui. Beleza? Deixa tudo bem arredondado ou uma lixa mesmo, tá? Ou uma lixa aqui, ó. com cuidado e vocês vão tirar essa rebarba aqui, ó, tá? Você coloque alguma coisa aqui dentro, né? Tipo um pedaço de pano, né? Aqui dentro do caninho aqui, ó. Pra não entrar, né? Lixa, pedaço de lixa ou alguma de... aqui pra dentro, beleza? Botou, depois que você retirou a rebarba, tá? Retira o pedacinho de pano, né? Não deixa cair lá pra dentro, é claro, né? E pronto. Tranquilo. Aí bota a mangueira e coloca a abraçadeira, tá? Tem que certificar bem que se a abraçadeira tá bem apertada. Olha só, galera. Coloca o pano assim, ó. Tô filmando só com a mão, né? Aí vai tirando a rebarba aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Pra deixar bem arredondado, tá? Com a lima, tá? Colocar todo o redor aqui do caninho, né? Pra não deixar nada cortante pra danificar... Pra não danificar a mangueira, beleza? Então é assim que faz. Isso aí também faz na parte de baixo. Vou mostrar pra vocês agora a parte de baixo aonde vai ser cortado, né? Pra você ter a medida certa e por onde passa a mangueira. Muito bem, galera. Já conectado. Lembrando mais uma vez não é essa mangueira que vai permanecer aqui. Só coloquei ela pra ilustrar vocês verem o óleo circulando por um radiador, beleza? Então, esse caninho aqui é cortado, tá? Com 3 centímetros do começo aqui, ó da porca, tá? Não é daqui do começo do reservatório. É de cima da porca até aqui 3 centímetros. Aqui é passado a lima, né? colocado num pedaço de pano que não solte fiapo. Passa a lima ao redor pra tirar a rebarba, tá? E não cortar a mangueira. Aqui, da mesma forma, tá? Vocês vão cortar depois que vocês cortarem aqui aqui vocês vão medir 7 centímetros daqui até aqui, ó e vai cortar. Vai fazer a mesma situação, tá? Tirar a rebarba com aquele paninho aqui dentro um pano que não solte fiapo, tá? Vou ligar esse motor aqui pra vocês verem o funcionamento. Eu vou colocar a mangueira original, tá? Então, fica até o fim aí que vai permanecer no local, tá? É uma mangueira de pressão, tá? Que chama a mangueira de injeção, injeção eletrônica, né? De carro que aguenta... É, na verdade, é uma mangueira submersa, tá? Ela não delata. Então, com isso, você não tem perda de pressão de óleo, tá? Você não pode colocar qualquer mangueira aqui. Então, já vai acompanhando o radiador a mangueira com as braçadeiras, beleza? As braçadeiras tem que ser limpa. eu vou acionar o motor, tá? Deixa eu ligar aqui a gasolina, gasolina ligada, tá? Lembrando, aqui é a subida de óleo, tá? Ele vai, passa por aqui, tá? Vai até o radiador, sobe, passa todo o fio de óleo e retorna por aqui, ó. Tá? E entra para o reservatório e desce para o cano original, tá? O único cano que é interrompido é esse aqui, de subida, né? Que foi as medidas que eu falei para vocês, tá? Vamos acionar aqui. Olha aí. Tá vendo aí o óleo? Vendo só. Ó, tá fria, ela linda, então tá circulando. Tá vendo? Olha aí, olha aí, Ó, ele se pula, né? Ah, e aí já é o ator, deixa eu abrir. A gente vai circular no reservatório, tá? Então a gente tá indo, subindo e entrando no reservatório, beleza? Deixa eu dar uma acelerada aqui. Deixa eu dar uma acelerada aqui. Tá vendo só, galera? Agora vou retirar isso aqui, tá? Colocar a mangueira e voltar, né? A mangueira que vai ser fixada aqui e vai permanecer, beleza? Vou tirar essa daqui. Essa aqui foi só mesmo pra ilustrar e vocês verem o óleo circulando, tá? Passando pelo radiador, tá? Uma troca de calor muito boa, né? Nota que o radiador aqueceu, que significa que ele tá tendo a troca de calor, beleza? Não tem perca de óleo, tá? De tanto de óleo que vai sair do dentro do motor. Aqui é acrescentado mais, tá? É 180 ml, beleza? 180 ml. A Falco, ela leva, com a troca de filtro, tá? Trocou o óleo, trocou o filtro. 1 litro e 800, tá? Então vocês vão colocar, acrescentar 1 litro e 800 e mais 180 ml. Que é a medida que passa, né? Que foi medido, né? Esses radiadores certinho, tá? A medida com a mangueira, né? Então não vai ter falta de óleo, nada. E vai ter o motor refrigerado aí perfeitamente. Agora eu vou voltar aqui, a mangueira, que vai permanecer. E daqui a pouco, galera, radiador já retornado ao local, tá? Com a mangueira. É essa mangueira que vai acompanhando os radiadores, tá? Galera, assim que eu coloquei o primeiro vídeo, com esse vídeo aqui, são três, tá? No primeiro vídeo, esgotado todos os radiadores que eu tinha encomendado. Esses radiadores, eles são feitos sob medida, tá? Que eu encomendei certo para dar na Falco, tá? Ele acompanha o kit completo, tá? O fixo, né? O fixador aqui, com o coxim, a mangueira que aguenta a pressão de óleo, tá? Não é qualquer mangueira que se coloca em radiadores, né? De motos, principalmente uma Falco, tá? Vai, o local aqui da buzina fica dessa forma aqui, ó, tá? É importante que vocês se atentarem nessa posição dela, tá? Ela fica inclinada, um pouco para baixo aqui, ó, tá vendo? Assim, descendo. Então, não toque nada, tá? A mangueira tudo certa, as braçadeiras acompanham tudo, tá? Acompanha as braçadeiras, a mangueira. É só você chegar, colocar de acordo com o que eu mostrei no vídeo, tá? Cortar o cano de subida de óleo, né? Fazer o interrompimento da mesma forma que eu mostrei. Vocês instalando, fica perfeito, tá? E aí, a Falco volta, né? A sua origem, né? A sua forma original, que esses motores, né? Tinha, sim, um radiador de óleo, né? Que a XR400 tinha um radiador de óleo. A Honda, com o tempo, né? Em 99, retirou, colocou na Falco o motor, né? Compartilhou o motor da XR400 e retirou o radiador de óleo, né? E colocou esse reservatório que não é eficiente, tá? E assim, com esse radiador, vocês vão ganhar desempenho, tá? Consumo até diminui, tá? O consumo da moto. Aquecimento, nem se compara, diminui bastante. Com isso, vocês vão ter muitos benefícios. Como queima de junta não acontece mais. A XR400 não acontece queima de junta, tá? Porque ela tem um radiador de óleo, beleza? Então, não tem pena de cabeçote, nem trinca cabeçote. E aí, a moto vai durar muito mais tempo, beleza? Tô esperando chegar. Tô colocando a galera num grupo de WhatsApp, as pessoas que estão entrando em contato comigo, tá? O WhatsApp vai aparecer agora, de venda, né? E eu coloco no grupo. Lá, assim que chegar os outros radiadores que eu encomendei, eu encomendei 100 radiadores, aí eu aviso lá no grupo a galera, né? Adquire, vendendo por Mercado Livre, beleza? Então é isso, galera. O vídeo é esse, é o vídeo mais completo e da forma correta, né? Como se instalar um radiador de óleo na NX Falcon, tá? Vocês viram como é que funciona, tudo certinho, beleza? Então é isso, galera. Fica a todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Valeu!